Jornal Aldeão E aí, o meu bigode está bonito? Tá bom. Ei! Notícia urgente! Um cidadão muito mal educado foi flagrado cometendo um crime terrível. O Aldeão Número 9 está ao vivo no local. Muito obrigado, Aldeão Número 4. Eu estou aqui no local onde o crime aconteceu essa manhã. Temos imagens que foram capturadas por aquela câmera ali em cima do telhado. Olá! Era só mais um dia comum na vila. Até que o Aldeão Número 14 decidiu mostrar o seu completo desrespeito pela lei. Parado aí! Você violou a lei! Volta aqui, seu criminoso safado! Essa perseguição em alta velocidade foi rapidamente capturada por uma equipe que passava no local. A situação lá embaixo parece muito tensa. Olha como ele corre! Ele está correndo e correndo. Será que a polícia vai pegar ele? É difícil dizer. Oh! Oh! Ele está correndo! Ele está correndo! Ele continua correndo! Ah! Agora ele está em apuros! A polícia está em toda parte! Você está vendo isso? Não! Eu sou um helicóptero. Parado aí! Não! Ah! Ele disse não! Ah! Bip! 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 Tem um missão se aproximando! O quê? Protocolo de defesa! Protocolo de defesa! Estamos caindo! Estamos caindo! E esse foi o último contato que tivemos com eles. O Aldeão Número 14 foi preso logo depois enquanto tentava escapar da nossa vila. Os policiais usaram uma armadilha que se mostrou muito útil contra o Aldeão Número 14. Oh! Ele foi levado ao tribunal onde foi sentenciado ao abismo da morte. Isso é loucura! Isso é loucura! Loucura? Isso é minecraft! Ah! Acho que isso não funcionou muito bem. E isso é tudo por hoje, Aldeão Número 4. De volta pra você no estúdio. Bom, isso é tudo nessa edição de Jornal Aldeão. Vejo vocês na... Jornal Aldeão Número 2. Vocês estão demitidos! Eu pensei que fosse o número 1. Tá bom, você pode ficar. Yay! Quem é o Aldeão Bonzinho? Eu sou um Aldeão Bonzinho. É, você é. Notícias de hoje. Os números da loteria já saíram. Os números vencedores são... 1, 4, 17, 548, a letra M e um desenho de cachorro. Eu gostaria de ver quem ganhou isso. Ai meu Deus, eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Alguém tira esse cidadão daqui! Eu ganhei! Eu ganhei! Sai! Au! Por que você fez... Sai daqui! Sai daqui agora! Tá bom, eu tô indo. De algum jeito, nosso colega Aldeão lançou um feitiço contra ele mesmo. Na minha opinião, ele é um bruxo. Ele devia ser queimado. Você não devia dar essa opinião na televisão. Esse é o meu programa, eu falo o que eu quiser. Um dos nossos cidadões finalmente encontrou a sua pilha de madeira que, segundo ele, havia sido roubada. Eu não tô gostando disso. Ei! E uma resposta para uma velha pergunta. Como é que eu faço pra deixar o meu bigode tão bonito? Notícia urgente! Um cidadão falhou na hora de devolver o seu livro pra biblioteca. Vamos entrar ao vivo agora com o Aldeão número 9 que está no local com uma equipe especializada em recuperar livros roubados. Muito obrigado, Aldeão número 4! Como você pode ver, estamos aqui de frente pra casa do fugitivo e prestes a entrar. Um, dois, três! Estamos dentro! Vamos! Vamos fazer uma trilha sonora pra invasão com a boca! Aqui tá limpo! 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 Eu acho que encontrei alguma coisa! Vamos, vamos lá! Vamos, vamos! Você tem o direito de ficar calado. Tudo o que disser pode ser causado contra você no tribunal. Mas o que é que tá acontecendo? Não é ele! Todo mundo saindo! Saindo! Pronto? Pronto! Estão tendo contato com o que tá acontecendo! Com três infratores! Eu não sei de nada! Esse lugar está cheio deles! Peguem eles! Não! Você tem o direito de ficar calado. Tudo o que disser pode ser causado contra você no tribunal. O cavalo que me abrigou! Tem mais um aqui! Pega ele! Vocês nunca me pegarão vivo! Ah, essa não! Ele saiu! Todo mundo saindo! Já encontramos a localização do alvo! Temos um pessoal no telhado! Qual a situação da porta? Está trancada! Eu não consigo abrir! Eu tô chegando! Saiam da frente! Todo mundo se esconde! Vamos lá! Vai, 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 vai! O alvo está aqui! Ele está com o livro! Mas o quê? Eu pensei que a gente que fosse fazer a música! O seu livro foi carimbado! Muito obrigado! Vamos lá! Todo mundo saindo! E o Dulhudu continua! Bom, parece que o nosso trabalho aqui acabou! Mas que trabalho! Você não fez nada! Cala a boca! De volta pra você no estúdio! Muito obrigado, Aldeão Número 9! Bom, isso é tudo nessa edição de Jornal Aldeão! Ei! Essa é a minha cadeira! Sai daí agora! Olha! Não! Tchá, 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 Jornal Aldeão! Aqui é o testificado número 5, reportando para o Jornal Testificado! Esse não é o Jornal Aldeão! Eles são pessoas terríveis! Eu não gosto deles! E como podem ver, tem um ataque alienígena acontecendo! Vamos lá dar uma olhada! Aldeões estão sendo abduzidos por toda parte! Bom, ao que parece, alguns aldeões estão gostando de ser abduzidos! Sim! E outros estão sentando! Aldeões! Eles podem tirar nossas vidas! Mas jamais irão tirar nossa liberdade! Ah! Oh, não! A minha liberdade! Isso foi nobre! Mas essa vila precisa mesmo é de um herói! Por acaso alguém disse herói? Ai, meu Deus! É o Super Aldeão! Ele vai salvar a gente! Xô! Xô! Ah! Vai, Super Aldeão! Vai, Super Aldeão! Xô! Acaba com ele! Xô! Socorro! Mas o que é que a gente vai fazer agora? Bom, isso foi totalmente inútil! Oh, não! Aqui é o testificado número 5, reportando para... Notícia urgente! Um cidadão armado e perigoso está mantendo dois aldeões como reféns. A polícia acabou de chegar no local para conversar com ele. O Aldeão número 9 está ao vivo no local. Muito obrigado, Aldeão número 4. Hoje eu estou aqui em frente à casa onde um homem armado está mantendo dois aldeões como reféns. A rua do indivíduo foi interditada para que nenhum vizinho dele corra perigo. Essa não! Eu estou em perigo! O Aldeão número 43 está aqui comigo. Como foi para você quando descobriu a situação toda? Ah, foi terrível! Eu tinha saído para... Ei, olha! Eles estão negociando! Ei, cidadão! Largue essa arma! Quem? Eu? Sim, você! Largue a faca agora! Mas... Eu estou fazendo uma torrada! Não esqueça de libertar os reféns! O que é que você está falando? Eu disse para você que tem dois reféns aí dentro! Mas só tem eu e ele aqui dentro! Olha lá! Exatamente! Dois reféns! O quê? Isso não faz sentido! Cara, saca só! Olha o que está passando no jornal! Um aldeão perigoso está mantendo dois aldeões como reféns! É a gente! O quê? Você é ele! Por favor, não me machuca! Mas eu não tenho intenção de machucar ninguém! Quais são as suas exigências? Eu não tenho nenhuma exigência! Eu só quero fazer uma torrada! Traga uma torrada para este homem! Ninguém mais precisa se machucar! Vamos lá dentro! Ei! Para onde você está indo? Eu estou indo conseguir uma entrevista! Olá, eu sou o aldeão número nove do Jornal Aldeão! Poderia me dizer o que te motivou a cometer este crime? Tudo o que eu quero! É fazer uma torrada! Ele está me ameaçando! Ele está me ameaçando! Não, eu não estou! Se eu não sair daqui, convida! Por favor, diga ao aldeão número quatro que eu comi o sanduíche dele! Eu sabia que tinha sido você! Isso já foi longe demais! Temos que entrar agora! Vai! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Peguem ele! Peguem ele! Vamos lá, vamos lá! Vem a nossa senhora! O que estão fazendo? Agora vocês são reféns também! O quê? Não! Tem tanta coisa que eu já deveria ter me aposentado! Calma aí, gente! Eu não estou fazendo ninguém como refém! Ele é um poço de mentiras! Esperem um momento! O prefeito acabou de ser informado da situação! O que eu devo fazer? O senhor é um homem muito importante! Talvez ele escute a sua palavra! Isso! Essa é uma ótima ideia! Vamos falar com ele! Opa! Eu também sou refém! Acabei de receber a informação de que eu também fui sequestrado! Bom, isso é tudo nessa edição de Jornal Aldeão! Vejo vocês na... Jornal Aldeão! Ao vivo em 3... 2... 1... Notícia urgente! Estamos em guerra com uma vila rival! Os Testificados! Tudo começou quando um deles disse que o meu bigode não era tão sexy! Vamos entrar ao vivo agora com o Aldeão Número 9 que está a caminho do local para relatar tudo! Muito obrigado, Aldeão Número 4! Hoje é mesmo um dia terrível para toda a raça aldeã! Eu estou aqui em uma embarcação navegando para o lado sul da Vila Testificada! O Aldeão Número 87 está aqui comigo! Como você se sente com essa situação toda? Eu sou um barco! Ele é um barco! Eu também! Eu também sou um barco! Será que dá para vocês calarem a boca? Todo mundo aqui é parte de um barco! Estão prontos? Tá! Chegamos! Esperem um pouco! Eu estou esperando! Mais um pouquinho! Ai, anda logo! E agora! Vai, vai, vai! Mas eu não quero ir! Estou com medo! Você prefere ser um barco, então? É claro! Yay! Agora eu sou um barco! Yay! Vamos lá! Tanque! O alvo está marcado! Pum! Bem! Bem! Bem, bem, bem! Ow! Yay! O que você está fazendo aqui? Essa guerra não é sua! Ei, olha! Tem um soldado ali! Vamos falar com ele! Ei, soldado! Como é para você lutar pela sua vila? Cara, eu só estou aqui para aparecer na TV! Oi, mãe! Oi, filho! Olá! Meu Deus do céu! Corre, Berg! Olá! Prazer em conhecê-lo! Eu sou o aldeão número... BOOM! O que aconteceu? Estamos perdendo a guerra! Essa não! É melhor eu começar a praticar a língua deles, então! E aí, como é que ficou? Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-data-da-da Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Jornal aldeão Notícia de última hora! O chão está tremendo! Aldeão número nove! O que está acontecendo aí? Olá, aldeão número quatro! Ao que parece, a vila está sendo invadida Por mobs gigantes! Uou! É um coelho gigante! Mas ele parece tão pequeno! Não! Ele só parece pequeno porque tá longe! Onde é que tá minha casa? Onde é que tá minha casa? Já sei que tu sabe! Só me diz onde está! Por que não me mostra? Pobre aldeão número 84! Pelo menos ele não está se aproximando da vila! Essa não! Ele está se aproximando da vila! Pobre aldeão número 81! Pobre aldeão número 85! Abertura Vai... Vai... Ah, só pode estar de brincadeira. Você perdeu esse tempo todo pra isso? Você é o cocô, igual ao seu plano. Ei, eu não vi você fazendo nada. Quer saber? Tem razão. Foi muito errado da minha parte julgar você. Mas eu juro que aprendi a lição e não vai acontecer de novo. É, foi o que eu pensei. O quê? Você por acaso sabe quem eu sou? Eu tenho um milhão de inscritos e quer saber? Deixa pra lá. Ei, olha! Comida! Tá bem gostosa! E nutritiva! É isso aí. Sente o cheirinho. Sente o cheirinho da comida! Por que você tá gritando? Ele não acertou a nossa vila! Você escutou esse barulho? É, eu escutei esse barulho. Ah, pelo menos todo mundo que morava lá escapou. Não, nem todo mundo. Ai, meu Deus! Você tá bem? É, eu tô bem. Quem é que tá pegando fogo? Ele tava. Quem é que vai salvar a gente das bestas? Faça alguma coisa, super aldeão. Mas o que é que vocês querem que eu faça? Eu sou igual a vocês. Só que melhor. Por que isso tá acontecendo? É o aquecimento global? Não existe esse negócio de aquecimento global. Ah, é? Então explica isso aqui. O que é isso? Eu tô aquecendo esse globo. Não, eu não tô te ouvindo. Calminha, pessoal. Calminha. Antes de agirmos, precisamos descobrir de onde os mobs gigantes vieram. Por isso, eu contratei um detetive particular pra descobrir. Me diga de onde os mobs gigantes vieram. Eles vieram do... Fala logo, caramba! Não tem pra que ficar me enrolando. Mas eu tô tentando te contar... Então é isso. Você não me deixa escolha. Isso vai me deixar ouvir os seus pensamentos. Não! 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 Elfa! Elfa! Ah! O que é isso? 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 Ai, meu Deus! Detetive, o que isso significa? Significa... Ah, eu sei lá, maluco. Rápido! Temos que esconder o corpo para manter o nosso disfarce! Peraí! Estamos disfarçados! Oh, maluco! Que papel é esse de esconder corpo? E em um surpreendente ato de heroísmo, aldeões de todos os lugares da vila decidiram enfrentar as bestas por conta própria. Vem pra cima, bro! Você não me assusta! Eu acabo com a tua raça, salvag... Não é possível que ninguém tenha informações sobre os mobs gigantes. Por que é que você coloca portas só para passar por... Shhh! Olha! Vem ali! Só pode ser isso! Essa é a fonte dos mobs gigantes! Rápido! Vamos lá investigar! Ha! 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 Aldeão número nove aqui! Eu estou pelas ruas perguntando aos aldeões o que eles acham dos mobs gigantes. Eu tinha acabado de sair da igreja, aí eu entrei em casa, jantei, e de repente... BOOM! Mas não se preocupa, tá? Eu estou bem. Os mobs gigantes vieram para nossas terras para destruir todos os ateus e trazer harmonia para todas as vilas cristãs. Todo mundo vai morrer! Ah! Os mobs gigantes! Sentimentos gigantes! Eu estou com eles! Eu não gosto muito desse beco. Ele me lembra os meus pais. Ah! Então foi aqui que eles morreram? O quê? Eles não morreram! Eles só moram em outra vila! Tá tudo bem. Como podem ver, esse é só mais um dia comum aqui no centro da vila. Estamos com você, prefeito! Vai dar tudo certo por aí! Ha! O que é isso? Uh! É brilhante! Oh! Oh! Ah! Ah! O lago está encantado! Mas quem será que está por trás de algo tão cabuloso? Ah! Será que dá pra me dar um pouquinho de atenção, caramba? Ah! Ah, tá tudo bem, pode arrombar a porta. Por que o lago está encantado? Calma aí, calma aí! Eu te conto. Eu estava trabalhando em uma poção capaz de criar refeições gigantes para acabar com a fome no mundo. Uma única gota seria capaz de dobrar o tamanho de qualquer alimento. Eu estava muito empolgado. Eu tinha que mostrar para todos. Então saí correndo da minha casa com a poção. Eu estava indo para a vila quando de repente eu tropecei. E a poção caiu dentro do lago. E foi assim que aconteceu. Peraí, você acabou de fazer tudo de novo? Notícia urgente! A fonte dos mobs gigantes foi encontrada. Um lago ao norte da vila havia sido encantado. Um aldeão muito corajoso se voluntariou a nadar até o fundo do lago para remover o ralo. Não, você está maluco? Ah, ele que vai. Aqui, tome isso. Vai diminuir os efeitos do lago. É isso. A fonte da vila havia sido unlast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, acabou. Eu vou pra casa jogar um Fortnite antes que o mundo acabe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O nosso mundo vai acabar! Além disso, ele está perto da vila. Pai, por que a gente não foge? Pai? Pai? Ah, mete o pé, filho! Os militares estão se preparando no momento. Mas sem um antídoto para a poção, tudo pode ser uma perda de tempo. Mas existe um antídoto. Ninguém vai me perguntar nada! Yay, um amigo! Ei, sai daqui! Tira a mão de mim! Senhoras, atenção! Esse é o antídoto! E um de vocês vai pegar isso, vai voar até o Creeper gigante, tacar na boca do safado e salvar o mundo! Aqueles que ficarem vão lutar com o exército do Creeper. Quem vai ser o herói? Um passo à frente! O quê? Não! Muito bem, soldado. Aqui está o antídoto. E lembre-se, o destino do mundo depende de você. Gostaria de dizer que está dispensado. Então, vamos nessa! Agora vão! Vai, vai, vai! Vai, vai! Ahhhhhhhh! Ahhhhhhh! Ahhhhh! Não! O que é isso? Não vai dar pra passar! Tem muitos deles aqui! Deixa comigo! Eu tenho o número 4! Você saiu do Fortnite! Eu nem sei que é esse cara! Bom, isso é tudo nessa edição do Aldeão Número 4! Vejo vocês na... Aldeão Número 4! Não! O Antídoto! Ele já era! O que vamos fazer agora? Mas olha só quem é! Quem é você? Eu nunca te vi! É, então... Você tem mais daquele... Antídoto? Ah! Você quer isso? Não vou te dar! É o meu último! Ah, por favor! O que você quer? Eu quero que me solte! E ele também! Olá! Eu tô preso aqui desde o primeiro jornal Aldeão! Você conseguiu outro antídoto! Peraí! Aquele cara enlouqueceu! Jogar lixo é proibido uma ova! Precisamos de outra pessoa para levar um antídoto! Essa é a nossa última chance! Se não conseguirmos agora... Já era! Precisamos de alguém de confiança! Alguém que não vai vacilar! O que você acha do Super Aldeão? Não! Não! Ele não quer fazer isso! E como você sabe que ele não quer? Eu só sei, tá bom? Além disso, ele tá ocupado divulgando o livro dele! Você devia ler! É muito bom! E que tal ele? Aqui é o Aldeão número 9, reportando do Campo de Batalha! Eu fui escolhido para proteger o reino e salvar o mundo! Você consegue, Aldeão número 9! Eu acredito em você! Eu tô dizendo isso agora pra que eu possa ter um flashback mais tarde! Ele não vai conseguir passar por eles! Os Creepers estão ganhando terreno! Libertem os Daladas! O que você acha do Super Aldeão? 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 Agora! Vai! Quase lá! Ei! Você sabia? Eu sou um helicóptero! Eu também! Eu também sou um helicóptero! Eu sei! Você é um helicóptero! Todos vocês são um helicóptero! Pior que não! O quê? Nem todos nós! Ele está muito perto da vila! Nós precisamos afastá-lo! Artilharia! O quê? Não! O quê? Ah... 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 Oque Rua? Ai... 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 Oque Rua? Eita? Oque? Comandante, por que fez isso? Pessoal, chegou uma nova atualização! Tem roupinhas novas, abelhas e... Ah, eu volto mais tarde! Você consegue, eu deu o número nove! Eu acredito em você! Eu tô dizendo isso agora pra que eu possa ter um flashback mais tarde! Que Deus tem misericórdia da minha alma por imaginar um negócio desses! Com sorte, nada disso aconteceu de verdade! Ele ainda tá lá em cima! Ah! 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 Nós conseguimos! É! Você conseguiu, Aldeão número nove! Mas é claro que ele conseguiu! Ele é um protagonista! Igual a todo mundo na última temporada de Game of Thrones! Eu não teria tanta certeza! Cadê ele? Aldeão número nove? Cadê o Aldeão número nove? Você deve ser muito jovem para lembrar, mas o Aldeão número nove salvou o mundo! Isso foi ontem! Ele fez isso montado em um dragão de batalha! Queimando tudo que estava em seu caminho! O que foi bem hipócrita! Porque ele condenava quem fazia isso! Isso é mentira! É, você tá certo! É mentira! Isso seria idiota! O Aldeão número nove não era igual a todo mundo! Ele era completamente único! O jeito que falava! A roupa que vestia! Tudo era único! O garoto era bom! Quase tão bom quanto o Super Aldeão! Que eu aposto que tá fazendo algo muito importante e... Heróico! Agora! Então tá! Vamos pra casa! Aí! Lembra quando tinha mobs gigantes pra todo lado? O que aconteceu com eles? Ah... Eles ainda estão aqui! Não resolvemos isso ainda! Então esse vai ser o assunto do próximo vídeo? Ah... Provavelmente não! Notícia urgente! O mundo vai acabar e só temos um minuto para explicar! O Aldeão número nove está no local! O fim do nosso mundo é inevitável! Um foguete com os melhores aldeões está sendo preparado no momento! Os aldeões a bordo da nave levarão com eles o legado da raça aldeã! Ei! Esperem! Esperem por mim! Essa não! É o aldeão número 39! Acelerem o lançamento! 5, 4, 3, 2, 1! Cara, olha só pra isso! É muito lindo! E lá vão eles! Procurando por um lugar entre as estrelas! E para todos que ficaram aqui embaixo, a vida vai continuar! Por uns 15 segundos! Tem certeza? Acabei de ser informado que há esperança! Eu tô aqui com um cientista que disse que pode impedir o fim do mundo! Mas só se compartilhar uma informação vital! Atenção! Vocês todos têm que me ouvir! Para impedirmos o fim do mundo, nós temos que... Nossa, parece que não temos tempo pra isso! De volta pra você no estúdio! Não, 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 não! Muito obrigado, Aldeão número nove! Bom, tá na hora da explosão! Notícia de última hora! Hoje é Natal! E eu estou na sua casa! É! Peraí! O que você tá fazendo aqui? Você não é o Papai Noel! O Papai Noel processou a gente por difamação! Por que nós contamos a todos que ele estava roubando os presentes? E o povo? O que ele realmente tava? Mas como não tínhamos provas, o juiz determinou que temos que fazer o trabalho dele agora! O Aldeão número nove está aqui no local! Muito obrigado, Aldeão número cinco! Hoje estamos aqui para entregar presentes para crianças de todo mundo em apenas uma noite! Nesse momento eu estou aqui na casa do Aldeão 864! Preparado pro presente? Mas moço, você não deveria me acordar! Você tinha que entrar de fininho e colocar o presente debaixo da árvore! É, mas os advogados do Papai Noel disseram que você tem que assinar o recebimento! E não dá pra fazer isso dormindo! A gente tentou! Eu poderia te perguntar o que você quer! Mas temos o saco do Papai Noel! Ele é mágico! Ele sabe o que você quer! Ah... Era isso que você queria? Legal! Peraí, isso não é brinquedo! É perigoso! Não podemos dar isso pra ele! Aqui diz pra entregar o presente! Não pra questionar ele! Filho, o que tá acontecendo aí? O que a gente faz? Esconde! Rápido, pro armário! Pra vocês, cortando a comunicação! Filho, por acaso tem alguém aqui com você? Eu escutei a voz de um homem aqui! Não, é que eu tava... Eu tava... Eu tava... Pai! Por que você fez isso? Eu não sei! Eu tô comendo! Essa é a quinta vez que ele faz isso! Alguém pega a cerca dele! Não! Ela é minha! Ah! Ei! Volta aqui! Me dá essa cerca! Eu vou pegar! Não, você não vai! Sinto muito pelo seu pai! Tá tudo bem! Eu posso brincar com o meu presente agora? Ah, claro! Só assina aqui! Tá bom! Pode pegar! E isso é tudo nessa edição de Jornal Aldeão! Vejo você na próxima! Filho, o que você tá fazendo? Eu tava jogando um jogo! Qual jogo, pai? Cyberpunk! Cyberpunk! E aí Um atас Leonardo! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri